O Cresce Informa começa agora. Déficit habitacional brasileiro cai 7,6% em um ano. Pesquisa divulgada pelo Ministério das Cidades aponta redução de 7,6% no déficit habitacional brasileiro entre 2007 e 2008. De acordo com um estudo realizado pela Fundação João Pinheiro, o déficit passou de 6 milhões de moradias para 5,572 milhões. Desse total, 83% dos domicílios se localizam em áreas urbanas e 89,6% abrange famílias com renda até 3 salários mínimos. A maior parte do déficit habitacional está concentrada na região sudeste, 36,9% do total, ou 2,1 milhões de moradias. A região nordeste possui o segundo maior déficit habitacional do país, 2 milhões de domicílios, ou 35,1% do total. Quatro elementos compõem o cálculo do déficit. Habitações precárias, coabitação familiar, ônus excessivo com aluguel e adensamento excessivo nos domicílios alugados. São consideradas habitações precárias os domicílios improvisados e os rústicos. A coabitação familiar se caracteriza pela convivência de famílias na mesma moradia por falta de opção. O ônus excessivo com aluguel acontece quando mais de 30% da renda mensal de uma família, com renda familiar de até 3 salários mínimos, são destinados ao pagamento do aluguel. E o adensamento excessivo nos domicílios alugados, quando mais de três pessoas dividem o mesmo dormitório. A pesquisa exclui pessoas que coabitam por razões não financeiras, explica o ministro das cidades, Márcio Fortes de Almeida, referindo-se à alteração da metodologia da pesquisa feita desde o levantamento referente ao ano de 2007. Imóveis quitados já ultrapassam 73,6% do total de domicílios brasileiros. Do total de domicílios próprios registrados em 2009, a quantidade de imóveis quitados teve uma participação de 69,4%, destacando-se frente aos demais. Os dados fazem parte da PNAD 2009, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada na quarta-feira, dia 8, pelo IBGE. As residências particulares permanentes no ano passado alcançaram um total de 58,5 milhões de unidades, o que significa um incremento de pouco mais de um milhão frente a 2008. No entanto, houve uma redução de 0,8 ponto percentual na participação relativa dos imóveis próprios no ano. Já os domicílios próprios em aquisição ficaram praticamente estáveis, com 4,3% de participação. Os cedidos tiveram um aumento de 0,4 ponto percentual, atingindo 8,8%. Os alugados também subiram 0,4 ponto percentual, chegando a 17% de participação. E os classificados em outra forma de ocupação tiveram uma redução na participação de 0,2 ponto percentual, somando 0,5%. Ainda segundo a pesquisa do IBGE, em todas as regiões do Brasil, houve queda no número de domicílios próprios quitados entre 2008 e 2009. Os percentuais variaram entre 61,3% no centro-oeste e 77,1% no norte. No site web.infomoney.com.br, é possível conferir a participação de cada tipo de ocupação, verificada pelo levantamento, em cada região e no Brasil. Previsão da Caixa chega a R$ 70 bilhões para o crédito imobiliário em 2010. A projeção foi feita pela presidente do banco, Maria Fernanda Ramos Coelho, em coletiva de imprensa na última semana. Conforme balanço divulgado pela Caixa, o volume aplicado em habitação até o início de setembro soma R$ 47,6 bilhões, um recorde que equivale a todo o montante atingido no ano passado. Se comparado ao mesmo período de 2009, o volume de crédito registrou um aumento de 87,6%. O valor divulgado pela Caixa também representa mais que o dobro do que foi concedido em 2008, de R$ 33 bilhões. O número de contratos assinados este ano é de R$ 773.247, indicando uma expansão de 86,2% em relação ao total atingido no mesmo período de 2009. Atualmente, o banco empresta por dia mais de R$ 278,5 milhões para a casa própria, com mais de 4,5 mil contratos assinados diariamente. Do total aplicado pela Caixa, R$ 21,4 bilhões tiveram como fonte de recursos a caderneta de poupança e R$ 20,7 bilhões são do FGTS. O restante vem de outras fontes. Confira os cursos e palestras do Cresce São Paulo para a próxima semana. Momento Legislativo, com o deputado federal Fernando Capês, que abordará o tema Ética na Política, o desafio de legislar no maior estado do Brasil. Às 17 horas, no auditório-sede do Conselho Regional em São Paulo, o evento terá transmissão ao vivo pela TV Cresce. No dia 21, às 11 horas, haverá entrega de carteiras do Cresce aos novos corretores de imóveis. O evento será realizado na Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, na Rua São Joaquim 381, no bairro da Liberdade, e será transmitido ao vivo pela TV Cresce. No mesmo dia, Maria Regina de Castro Busnello ministrará curso sobre documentação imobiliária na sede do Cresce São Paulo, a partir das 13 horas e 30 minutos. Valdemir Alves Ribeiro apresentará em sua palestra o tema Como Concretizar Metas e Objetivos Vencedores – Estratégias de Ação. O evento acontecerá na Casa do Advogado, em São João da Boa Vista, no dia 21, às 18 horas. A necessidade de constante atualização do corretor de imóveis será o tema abordado por Maria Regina de Castro Busnello, durante a Quarta Nobre desta semana. O evento acontece semanalmente na sede do Conselho Regional em São Paulo, às 18 horas, e conta com transmissão ao vivo pela TV Cresce. Cresce São Paulo realiza debate sobre construção de estádio em Itaquera. O encontro aconteceu na última terça-feira e reuniu representantes de diversas entidades, de associações de bairro, corretores de imóveis, conselheiros e delegados do Cresce São Paulo. O presidente do Conselho Regional, José Augusto Viana Neto, fez suas considerações sobre um possível desenvolvimento do bairro com a construção do estádio do Corinthians, que será a sede da abertura da Copa do Mundo em 2014. Eu falei, bom, precisava visitar Itaquera, visitar o entorno do estádio e verificar quais são as possibilidades do ponto de vista nosso, se existe possibilidade de valorização, se isso é real ou não. Cada participante também teve um espaço para falar sobre o assunto. Na segunda-feira retrasada, que teve 30 segundos de nota no Fantástico do estádio do Corinthians, na segunda-feira teve 80 ligações de pessoas querendo comprar imóvel ali, na nossa região. Então, abre aqui. O que a gente espera é a infraestrutura que vai ser feita no local, como os alargamentos das vias, os parques lineares. Então, para nós mostrar para o mundo Itaquera, nós temos que mostrar uma Itaquera bonita. Uma Itaquera bonita. E, com certeza, com toda a infraestrutura, nós vamos valorizar a nossa região. Para a Viana, o importante foi ouvir várias versões sobre o assunto e poder divulgar à sociedade um panorama real sobre as vantagens e desvantagens que a obra pode trazer à região. Ao final do debate, os participantes se colocaram à disposição dos repórteres para uma coletiva de imprensa. Conheça o canil de mais esta unidade da Polícia Militar. Dando continuidade às visitas às unidades da Polícia Militar, que pertencem ao roteiro cultural da cidade de São Paulo, a TV Cresce visitou nesta semana o canil, local que pertence ao 4º Batalhão de Choque da PM. A unidade abriga cerca de 86 cães que trabalham diariamente no combate à criminalidade. Os animais exercem diversas atividades, como policiamento, faro de entorpecentes, faro de explosivos, entre outros. Música Tenente Sírio, que desde 2005 trabalha no canil, falou da importância de abrir as portas do local para a população. Então, é uma forma de a gente estar apresentando a forma de trabalhar da PM, estar aproximando a população para o trabalho policial, conscientizando as pessoas, e é uma forma de você estar mostrando a técnica que a PM emprega no trabalho de policiamento preventivo com cães. O cão da Polícia Militar exerce a sua função até os 8 anos de idade. Com um ano, ele começa o treinamento, mas somente com 2 anos, quando atinge maturidade suficiente, é que ele está apto a sair às ruas. O animal passa por treinamento diário, sempre com o policial que vai estar ao seu lado durante o trabalho. Música As raças dos cães variam de acordo com a função que vão executar. A grande maioria são pastores alemães, mas Rottweilers, Dobermans, labradores, entre outras raças, também fazem parte do quadro. A unidade realiza demonstrações do trabalho dos cães para que a população veja como eles agem nas mais variadas situações. Alguns animais são treinados para participar de competições de agilidade e treinamento. Na unidade, é possível ver vários troféus conquistados pelos cães nestes tipos de torneios. Eu gostaria de dizer que nós, aqui do Canil, somos uma unidade que pertencemos ao 4º Batalhão de Polícia de Choque. Estamos de portas abertas para receber todos aqueles que queiram não só conhecer a nossa unidade, que é uma unidade histórica, que existe há muitos anos. Em setembro, agora, nós vamos comemorar 60 anos de existência, para que venham conhecer a nossa unidade e também conhecer o trabalho, não só do Canil, mas o trabalho da Polícia Militar como um todo. Gostou do passeio? Para saber mais sobre o roteiro cultural e agendar visitas, entre em contato com o setor de programas sociais da PM através dos telefones 3327 7062 e 3327 7175 ou pelo e-mail 5EMPMprogsociais arroba policiamilitar www.sp.gov.br Na próxima semana, mostraremos mais uma unidade pertencente ao roteiro cultural. Fique ligado! Envie sua crítica ou sugestão para o Cresce Informa. Nosso e-mail é tv.crescesp.gov.br Sua participação é muito importante. Esta foi mais uma edição do Cresce Informa. Voltaremos na próxima semana com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.